Como parecer rica usando peças Coringa? É isso que eu vim te contar no vídeo de hoje. Mas o primeiro ponto que a gente tem que levantar aqui é que muitas das vezes nós associamos a elegância à riqueza, né? Como se fosse para você estar elegante, com esse ar de rica, precisasse ter uma conta bancária cheia de zeros, gorda, com muito dinheiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A elegância, muitas das vezes, ela está nos pequenos detalhes e é isso que eu vim compartilhar aqui com vocês hoje. Como nós podemos utilizar peças, acessórios que vai realçar, que vai dar esse ar, né? Esse estilo para a nossa apresentação, para a nossa imagem. Então, o primeiro ponto para a gente chegar nessa proposta é se conhecer. Se conhecer profundamente. Não só qual é o seu estilo, mas qual é a sua personalidade. Então, isso ajuda muito nesse processo de você trazer esse ar, né? De você, de fato, se sentir bem e confortável. Então, quando eu comecei a entender um pouco mais do meu estilo, foi fruto de me autoconhecer. Então, o autoconhecimento ajuda muito nesse processo. E agora, falando do exterior, nós temos todo um conjunto que vai te ajudar a trazer esse ar de riqueza, de elegância. Então, nós temos aí a roupa que utilizamos, né? O nosso look. A maquiagem que utilizamos também influencia muito. Então, cada maquiagem, cada estilo diferente passa uma mensagem. Também a forma que nos comportamos, sim, isso influencia bastante. E por aí vai. Desde o penteado que escolhemos, a forma que utilizamos o nosso cabelo. Isso tudo comunica e traz esse ar, né? De elegância, de riqueza. Então, a primeira dica pra você parecer rica utilizando peças Coringa. Aposte em peças de alfaiataria. Tá, pode parecer meio clichê. Você pode ter vários vídeos falando sobre isso. Mas é porque, realmente, as peças de alfaiataria traem esse ar. Porque são peças mais retas, mais sóbrias. Que têm um caimento, né? Que têm um tecido que passa essa mensagem, essa comunicação. Mas aí você não precisa ter uma peça, né? Elaborada, vamos dizer ali, um conjunto mais estruturado de alfaiataria. Como um blazer, uma calça, um macacão. Não, você pode começar por peças Coringas. Como, por exemplo, uma calça. Então, vale a pena investir em uma única calça de alfaiataria. E eu super te indico a calça preta. Preta ou nude. Eu vou deixar aqui algumas referências de looks pra você se inspirar. Tem looks que eu aposto também. Looks que você encontra aqui na internet. Pode dar ali uma pesquisada no Pinterest. Porque lá tem várias inspirações, várias referências. Então, você pode começar a investir em uma única peça de alfaiataria. Como a calça, calça social. E aí sim, começar a incrementar o seu look ali. Utilizando peças Coringa. Como, por exemplo, uma t-shirt pra compor junto com essa calça. Ou até mesmo uma regata básica. Porque o grande destaque vai estar na peça de alfaiataria. Uma outra dica também que ajuda muito a trazer esse ar elegante de riqueza. É utilizar cores sóbrias. Como branco, nude, cinza, preto, off-white. Essas são cores que trazem esse ar de elegância. Esse ar de seriedade. Mas, Camila, eu não gosto dessas cores. Eu sou colorida. Eu sou do estilo criativo, do estilo alegre. Não tem problema. Você pode usar e abusar também das cores. Mas, pra trazer esse ar, aposte em peças retas. Então, ou seja, você vai observar ali qual é o tecido. Qual é o caimento, né? Qual é a proposta daquela peça. Pra poder juntar tanto esse estilo criativo, colorido. Com esse ar de elegância e de riqueza. Uma outra peça Coringa também que não pode faltar. É a calça jeans. Mas, não é qualquer calça jeans. É importante que você observe qual é a modelagem que melhor vai cair no seu tipo de corpo. E também, qual é a proposta e o tipo daquela calça. Diferente de uma calça de estroide. Que traz um ar mais despojado, né? Mais criativo ali. Mais esportivo. Se você quer trazer um ar elegante, um ar de riqueza. Aposte em uma calça jeans reta. Uma calça jeans que tenha um jeans tradicional. Então, essas são pequenas características. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E uma outra dica também pra complementar essa peça que é tão Coringa que é a calça jeans. É você apostar em um equilíbrio com as peças. Ou seja, se você está com uma calça jeans básica, tradicional, você pode usar e abusar na parte de cima. Por exemplo, usando uma camisa como essa que eu estou usando. Usar também um blazer. Isso ajuda e reforça muito criando esse equilíbrio, sabe? Na hora de montar ali a proposta do estilo. Tanto o estilo casual, despojado. E junto o estilo elegante, né? Porque nós queremos o quê? A cara da riqueza. A próxima dica que eu curto bastante e aposto muito nos meus looks. Quem acompanha aqui uma semana de look na real já está por dentro. Que é usar e abusar dos acessórios. Essa não tem erro. Você pode estar com um look mais básico, mais Coringa. Mas se você aposta em acessórios de dourados, né? Em colar, anel, relógio, brincos. Isso reforça muito e traz ali uma presença para o seu look. Então, repara aí e anote essas dicas. E depois me diga como é que foi colocar em prática. Também aproveita, ó. Já se inscreve aqui no canal para não perder os vídeos de uma semana de look na real. Porque com certeza eu vou aplicar todas essas dicas que eu compartilhei aqui com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo.